E aí galera tudo beleza o Anderson Conceição aqui no canal meu smartphone eu fiz uma postagem no Instagram mostrando a tela do aplicativo que eu utilizo o meu carro para mostrar o consumo em tempo real sabe e a galera ficou pirado ficou mano que aplicativo é esse monte de gente perguntando né mandando mensagem no direct perguntando que aplicativo é esse calma lá pessoal calma lá que não trata-se apenas de um aplicativo não é um aplicativo mágico é necessário um dispositivo que faz conexão no seu carro e essa conexão geralmente fica embaixo do volante do seu carro é necessário esse dispositivo deixa eu mostrar esse dispositivo aqui para vocês e olha só esse é o dispositivo conectado aqui é o meu carro né deixa eu tirar ele aqui geralmente essa conexão fica embaixo do volante e esse é o dispositivo um dispositivo que você pode comprar muito barato deixa eu focar aqui então esse é o dispositivo o nome dele é chamado Andy o aplicativo também tem o mesmo nome né tem o mesmo nome do dispositivo você comprou esse dispositivo aqui que custa cerca de 100 reais você pode encontrar em qualquer loja online inclusive comprou o dispositivo baixou o aplicativo ele faz a conexão via bluetooth e aí também faz uma scanner aqui porém ele só pode mostrar relatórios aqui se o dispositivo estiver conectado ao seu carro então vamos lá conectar novamente dispositivo conectado aplicativo aberto ele já faz a conexão depois da primeira configuração do aplicativo né porque você tem que selecionar a marca e modelo do seu carro para fazer a conexão conectou o dispositivo lá já conecta automaticamente se o bluetooth estiver ativado aqui no seu dispositivo ele já identifica aqui e eu já posso aqui mostrar resultados e se tiver algum defeito no carro ele já mostra aqui também é tipo ele funciona também como um scanner né para mostrar a situação do seu veículo assim você pode até mostrar né o que tá acontecendo com seu carro antes de ir na oficina porque às vezes você leva na oficina e você não sabe exatamente o que que tá acontecendo com seu carro aí você com esse dispositivo você vê tudo isso em casa mesmo e olha só nessa aba aqui ele mostra o consumo em tempo real do carro aqui ele vai mostrar um histórico de viagem né porque o carro tá parado então consumo médio de combustível no meu carro aqui nesse caso na estrada é 13.9 km por litro né já chegou a 14.2 inclusive isso vai depender muito da estrada né quanto mais você pisa mais consome então aqui mostra o histórico né de consumo é interessante pessoal que você pode deixar aqui ó tranquilo seu telefone aqui o dispositivo você pode deixar constantemente conectado lá no seu carro não precisa ficar tirando deixa ele constantemente lá no lugar dele porque quando você tiver com seu celular dentro do seu carro ele sempre vai mostrar alguma situação se o o carro dá um problema na hora na hora o aplicativo mostra aí com esse problema isso porque nem sempre a luz acende ali né a luz do do motor acende então o aplicativo funciona como auxiliar também então este é o aplicativo que eu utilizo aí pessoal para mostrar o consumo de combustível em tempo real do meu carro inclusive esse dispositivo é muito interessante principalmente para o carro que não tem computador de bordo né e para os carros que têm computador de bordo é necessário também porque ele vai mostrar alguns problemas é detalhes do problema porque no carro que tem computador de bordo geralmente vai mostrar a luz acesa do motor se eu não me engano né eu não sei se mostrar alguns detalhes de problemas relacionados ao carro né mas enfim essa é a dica aí este é o aplicativo download e link de compra do dispositivo está na descrição do vídeo assim como o link também para baixar o aplicativo é lá na loja de aplicativo né é só buscar a end e você já baixa está lá no seu dispositivo mas não vai funcionar o aplicativo não vai funcionar se você não tiver o dispositivo no seu carro ok eu vou ficando por aqui um grande abraço e até a próxima